Juros sobre dívida não paga no primeiro dia útil subsequente incidem a partir do vencimento original, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado definiu que se a dívida vencer em dia não útil, mas o pagamento não for feito no primeiro dia útil subsequente, os juros de mora devem ser contados a partir da data do vencimento original. Para a terceira turma, nesses casos não incide a regra do artigo 1º da Lei nº 7.089, de 1983, que prevê a proibição de cobrança de juros de mora por estabelecimentos bancários e instituições financeiras sobre títulos de qualquer natureza, cujo vencimento se dê em sábado, domingo ou feriado, desde que seja quitado no primeiro dia subsequente. No caso analisado, um cliente ajuizou a ação contra o banco após ter acumulado dívida de mais de R$ 40 mil e ter seu nome incluído em cadastro restritivo de crédito. Segundo ele, o vencimento de sua fatura de cartão ocorreu em um sábado, logo foi prorrogado para segunda-feira. Ele realizou o pagamento então na segunda, por meio de cheque que foi devolvido. Por isso, o cliente só pagou efetivamente a dívida 23 dias depois do vencimento original. Ao recorrer à justiça, o homem alegou que o banco cobrou juros moratórios a partir do vencimento original da fatura, mas que o pagamento foi calculado a partir do primeiro dia útil subsequente ao sábado em que ela venceu. O Tribunal de Justiça de Sergipe concluiu que foram 23 dias de atraso e não 21 como defendia o cliente, por entender que a não realização do pagamento no primeiro dia útil subsequente ao vencimento afasta a regra da Lei nº 7.089, de 1983. No STJ, o relator, ministro Marco Aurélio Belize, concluiu que, como entendido pelo Tribunal Sergipano, os juros passaram a incidir automaticamente no domingo após o vencimento, e que, não sendo o caso de inconstitucionalidade do dispositivo legal em comento nem da incidência de algum princípio de hermenêutica, não é possível afastar a regra expressa trazida pela lei.